E aí meu bonde, só de boa, satisfação mano, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Mais um vídeozinho de GTA RP, né? Vídeozinho de qualidade pra vocês que curtem assistir meu vídeo, né? É lógico que meu vídeo é de qualidade, né mano? Porque se não fosse qualidade eu ia ser um merda Mas eu não sou um merda não, então eu venho trazer uns vídeos de qualidade pra vocês Vídeozinho de GTA RP na cidade do Brazuca City, como sempre, a gente só joga nela Agradecido como sempre, mas antes de você ver o vídeo, você vai e deixa o seu like pra gente, mano Deixa o like aí antes de começar a ver o vídeo e deixa o comentário depois do vídeo falando o que você achou do vídeo, certo? E hoje, mano, a gente vai tá roubando um lancer, isso mesmo, hoje a gente vai tá roubando um lancer E vocês vão tá vindo comigo ver essa situação, como que aconteceu, o que aconteceu e a forma que aconteceu Já é? Vamos lá! Não sei não Tá com quantos mil na conta? É cara, é o cara, tá 15 mil, 15 mil, emprestei 40 mil pro mano ontem E comprei uma camionete Vai achar seu rolo em play mesmo? Oi? Me leva no médico Tem uma camionete de 150 quilos, você falou? Tá louco na camioneta? Tá me ouvindo aí, meu bom? 90 mil, pai, voltava só, menos de 20 unidades E é aquela de 150 quilos? É aquela de 90 mil, tá ligado? Quantos quilos? Quantos quilos? Eu vou, acho que é 80, vou ver É berola? É berola não É berola, berola, é verde Você tem um carro pra jogar no meu peito, cara? Não tenho, cara É não São de que parte da city? É da mecânica Com o concessionário aqui, ver se tem alguma coisa Ô pai, é só pra mim que seus pneus tá no chão? Pra mim também tá assim, fica tranquilo Vixe, nariz Quer que chama mecânica pra você? Pô, mas aquela que a gente Mas aquela moto que a gente pegou lá na frente do Não, na frente, o que foi o nome de lá? Vanilla? Isso, lá na frente do Vanilla, aquela lá foi massa, engraçado, demais Mas foi ele que eu passei a ló, que errei, depois ele foi e passou É por isso que ainda não chegou, né, velho? Peraí, peraí Tu me dá uma carona Tu não me dá uma carona Tu não me dá uma carona Ah, tá chamando o mec Ah, tá chamando o mec, aham Salve meus cria, só de banho na laguna, meus consagrados Oh, curte esse correntão, hein, negão Curte esse correntão, é de playboy, hein Não, de playboy nada, de vagabundo, pai Playboy não se cria aqui nessa caminhada, mano Ah, melhorou, agora é tudo Agora melhorou, rapaz Aqui é só do ilegal, mas fala tu, mano Como é que eu desfalo aí um emprego aí, que legal, da hora Legal, emprego ilegal, que legal, pai Legal, pai, eu quero vender uma droga Não mesmo precisa essa parada não, pai Arma eu consigo arrumar pra você, mas tem que ter o rex-tex, entendeu? Como assim, cria Eu sei, não nos acha Beleza, beleza Mas tem que ter o rex-tex, sim Bom, rex-tex tá tendo, mano É, uau Tem meu paga, não Acho que não, pode te dar uma olhada Ah, resta fofa não, pô Ai, ai, ai Choradeira pros cria Olha aí, olha aí Olha cara aí, o que que deu aí O carro dele estragou Rapaz, esse aqui é de playboy, hein, mano Eu achei que era com nós já, mano É, você correu, né Correu duro, maluco Pera aí, pera aí Oi, esse daqui é o modelo novo ou o modelo antigo? Não, modelo novo não Eu acho que não Acho que é, pô Porque tem o mais antigo que esse aqui Não tem o mais antigo? Esse aqui é o novo, velho Cara, eu tô saindo do cartão Eu tenho, eu tô, eu tô, eu tô, eu sei Pera aí, cara, deixa eu li no banco Na mão, você não consegue me enviar, entendeu? Tenta, o Pix Pix é bom Pera aí, então Pix, Pix, tá ligado? Mas aí, negão, acho que eu já conheço você, hein, mano De algum lugar eu conheço você Eu? Negão ali, de algum lugar eu conheço ele Cara, tá parecendo que eu tenho 2100 dólares na conta Mas não tá, tá parecendo saldo insuperente Tenta transferir, pai Tenta transferir Tenta transferir Não, tô sem nada, só no banco Pera aí Transferência Ô, mano Pode fazer isso aí Pode fazer isso aí não, é seu amigo, negão Não, não Não, não Eu quero ser uma coisa Não pode fazer isso aí, não Eu quero saber assim, amor Abastece aí que eu vou transferir 3000 por ser mecânico Abastece aí Pra quem que vai abastecer? Eu vou transferir Ô mecânico, tu não faz uma boa pra mim, pai Eu te dou uma moeda se tu me der uma carona, pode ser? Ah, mas ele tem gasolina também É pouquinho, gato Ah, mas dá pra chegar até pelo menos um posto próximo Ô, mano Eu queria Ah, tá, o cara vai me levar ali, mano Valeu, mec Fica andando pra trás Aí, paizão, dá um talento Ô, paizão Foi mal, cara Meu, meu era um fórum enroscou, pai Foi sem querer Não foi por querer, não Ô, pai É porque eu tô acelerado, pai Coração tá de um enro Vou perguntar pra você Você é de qual foi É só da pista É da pista É Já levei um, meus calçados Tira, sério, onde você achou? Lancer Já achei, eu levei na lábia mesmo Pai, é bom de desenrolar Já pode mandar sete mil no pico Sete mil no pico de cada um Precisa pegar teu ID, pai Ordem da prefeitura agora Gente, meu, olha Aqui, John Pra dar a volta pro pateirão Cadê tu, Zé? Tá mais tarde, meu Calma aí Aqui, te atendeu, meu pai? Oi, véi Já atendeu sim Aqui, tinha eu perguntar Pode vender, pode esmachar Não, só Pra vocês, né Se pode vender Pode esmachar Ah, porque ele pediu ID tudo Eu já até assustei Ah, só pra controle Já é É com todo mundo, tá ligado? Valeu, véi É nóis Ô, a gente, nós trouxemos O seu carro aí, hein O cara tinha roubado O seu carro, véi O pretinho Com o som em cima Tô ligado, pô Rapaz, eu falei Calma aí, mano Não, eu tinha emprestado Eu tinha emprestado Ele queria desmanchar, pô Ele perguntou Não, de cara o desmancha Eu falei Calma aí, desce aí Que eu vou lá Com o C Na hora que ele desceu Eu entrei e vazei Valeu, mano É nóis, pé Tamo junto Já, já, já Tá aqui, tá aqui Ah, pode Valeu Já era Levamos mais um Veridade Você tem que colar comigo, mano Vocês colou comigo Eu ganho Vocês colar comigo Eu ganhar boa Vocês ganha boa comigo, tá ligado? Tem colar comigo Qualquer garantia Que vai dividir o outro Não, é só vocês colar comigo Que eu divido Tá atirando, maluco Não, não tem essa 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 Vamos lavar a roupa Aí, tá ligado Gostosinho na gente Vou sem máscara Não precisa ter medo Precisa Ou passa pra mim Se você quiser ficar escondido E aí, paizão De boné vermelho aí, paizão E aí, vocês são de alguma família? Nós é da rua, pai Ah, vocês são da rua? É Quanto que é aí? Trintão Trintão? Passa pra mim Gostosinho na azeite Ixi, calma Eu tenho que equipar meu celular, mano Fala que eu nem lembro o que aconteceu Uau Que é o PIX 468 Vixe, calma aí Vem cá Calma aí Agora que eu lembrei Eu não posso fazer essas paradas na frente do Vanilla Tá ligado? Se não Aham, tá ligado, tá ligado Não sei que eu estranhei 468 É, pô Eu esqueço às vezes Porra, mano É o PIX? É, passa a transferência 468 Valeu É nóis, papai Tamo junto Tamo junto Não quero nada não, mano Valeu Bora, bora, bora Bora, caralho Bora, bora, bora Puxi Peraí, Zé Tão falando beijinho, Zé Beijinho, nada É que eu fechei 213 Daí eu queria ficar com 213 Vou tentar ligar a sua enarca aqui Foguetão lá no posto Seguinte Alguém compra galão Enquanto eu vou Eu vou descer pra compra galão Compra galão E aí, pai Não acho que eu compro Uma motona dessa aí Não tô escutando Essa daqui é de Bitcoin Ah, essa é de Bitcoin? Esse robozão aí? É Ah, bagulho doido Dá de puxar no grau? Hã? Dá de puxar no grau Com trêszão desse aí? Lógico que dá, pô Puxa aí, pai Puxa aí, puxa aí Nossa Nossa, cara Eu quero um desse Eu quero, eu quero Tá, pô Ô Quanto que ela pega por hora Esse trenzão aí? É 1.200, né? É, mano Originalzinha Tô batendo 260 com ela Ela é original? Originalzinha Tá que pariu, hein Vou lá dar uma farmada com ela Deixa eu empinar com ela Deixa eu dar uma empinadinha com ela Pra ver como que é Papo reto, papo reto Porque eu tinha vindo esse Terrobozão ainda e não Primeira vez, mano Tá sem feio? Não, mano Não entendi, pai O que você falou Tá saindo nada Essa voz não, mano Tá ouvindo? Aê, tô ouvindo, tô ouvindo Vou chegar lá, pô Falou? Ah, é nóis, pai Tamo junto Satisfação Parabéns aí, mano Parabéns, parabéns Valeu Ué, cadê meus meninos? Cadê o 6? Cadê o 6? Peraí, acho que o cara acabou a garrar Rondole me atropelando aqui, cara Não entendi, paizão Tô bem, né, mas você fez sacanagem aí, né, pai Poxa vida Foi mal, foi mal Quer carona pra algum lugar? Tô tranquilo É nóis, paizão Tamo junto Você fazer mais uma gracinha aí, tu vai já, tá? Vai lá Oi Escuta, fica lá esperto Vai dar uma esperto Uma vez eu trancar sem antes Eu tinha uma foto E o? E o? O cara quer me atropelar aqui, maluco O cara quer me atropelar aqui, ó O cara tá querendo atropelar eu aqui, ó Vem cá, vem cá Eu já peguei o ID dele já Peguei o ID dele já Que tá querendo atropelar os outros Ele tá aberto, ele tá aberto Ele tá aberto Tá pro porta-malas, ele tá aberto Tá querendo atropelar, paiz? Não, cara Tá muito trancado Vocês estão aonde, porra? O cara quer atropelar eu aqui, mano Pois é, tem um out boy Só me fala na onde O cara tá atropelando aqui, viado Não pode me desconfiar desse randola não, mano O cara me atropelou aqui Tem alguém que dá de pegar eu aqui? Não vou morrer O cara tá atropelando sem parar Eu peguei o ID dele aqui E aí, gurizada Deu o que? Tão na ódio O cara vai atropelar eu aqui, velho E aí, deu bom aí? Vem aqui na coisa dele pegar ele Não entendi, pai Não entendi Deu bom áudio aí Deu, deu, deu Ô louco Aí sim, onde vocês acharam? Randola que quase me mata, mano Atropelando Peguei o ID dele Qualquer coisa Quem? É, eu vou pegar o seu aí, Zé Eu vou mandar a localização já Mandei localização aí, pai Já vai, Zé Tá onde? Mandei localização Ô, vai trampar o lixeiro não, mano Tô cabreiro, os caras tá atropelando tudo Os caras estão atropelando, velho Os caras estão atropelando todo mundo, pô Autos randola, mano, atropelando Os caras parou aqui pra varrer O cara chegou com tudo, cara Tá vindo, Vint Deu, vint Tu que tá com a carne, Vint Ah, se tu passou ali, ó Não, mas tem alguém passar Ué, quem que tá aí? Eu vi alguém com a carne vermelha aqui, cara Tem alguém aí com paz, qual ele gostou, por acaso Tem alguém no posto, por acaso? Tem alguém do posto, cara O da PK Oi, mano Vambora! Vambora! Não tem nada aí, não tem? Tem duas lojas Tem lockpike, mano Não sabia, não Nem sabia que tinha essas locks aí Pra ser bem sincero Tem autohandola atropelando aí Tô ficando bolado já na situação Você quer ir na onde, mano? Passa aí pro 7-2 Eu vou lá, não sei onde quer de porta Você sabe onde é? Não, na frente, na frente Eu tô sem reto Quero ver se tem carro aqui, ó Já achei carro aqui Bora, rapaz Vambora! 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 Espera que eu já chamei ela Oi! Hello! 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 Quem é Turquia? Turquia? Você é Turquia? Nestes Turquia Ó, rapaziada! Real fã da Turquia, Baquinho, mano Bequinho, sabe? Bequinho Tira uma dúvida pra mim, meu mano Eu fui ali tirar a CNH ali, certo? Assim, ó Aí eu fiz o teste lá das respostas Lá das perguntas e respostas Fiz o prático e nada entrou Sim, então fiz, e daí? Verifica aí no seu passaporte aí Você vai tá consultando a CNH Tá Já é Bora, bora Pô, cara, mas é que tipo assim Eu já tive nessa cidade antes, tá ligado? Só que as coisas eram diferentes aqui Então eu não sei verificar o passaporte aqui, cara Mudou Metaliza F4 aí, paizão É nóis Simbora Vai na captura Do Coisa Boa pra nós Peraí, mano Acho que tem bom Você vai trabalhar de gari? Não vai não, mano Os caras estão comprando os gari tãozinho, viado Tô vestindo o gari mortão lá Os truta de trabalho tão tão mortão Os gari tá todo falecido Tá mesmo? Tá, pô Os caras estão altos, randolas Desde cedo, só randolas atropelando F10 Os últimos 5 minutos Quero ver eles se randol comigo Tem multa, aguarda aí Já tomei multa Aí, ó Tem que pagar essa porra aí Aí, cara Eu tinha deixado no porta-lação Para arrancar nada aí, pa Eu vou pegar andando Não pode crer, gurizada Eu vou procurar um veículo moscão Já é, já é Vou procurar um veículo moscão É, já é, já É nóis É nóis É nóis É nóis Qualquer coisa Se precisar Se precisar de mim Pega teu carro, meu moço Se... Eu guardo isso aqui depois Se tu precisar de mim Não, não, viado Não, é o meu tá lá fora E o dele tá aí Pega o teu Ai, cara Esse é o meu Mas esse era o meu, cara É, mas deixa a gente com o nosso Deixa a gente Não sabia Mas e o meu? Qual que vai ser o meu? Você pega de novo Você pega de novo O seu corpo Falei pra vocês, mano Só randola Boa sorte com vocês Se não quer acreditar Esse cara tá no chat Lá do e-mail reclamando pra cá Pior randola é eu Bora, bora, bora Oshiii Pararam uma merced aqui no antigo batalhão daCon Hey mecânicos, cê tem sorte, hein Na hora eu já passar a mão Ô, não é tu que arrumou o carro do cara e o cara não pagou, não, né, Tânio? Hã? Não tô te escutando, não, pai. Não tô te escutando. Ô, ô, pai, pai, pai. Tem como você botar esse carro aí na caixinha pra mim? Tá, nego? Não tô te escutando, paizão. Pai, tá me escutando? Aê. Agora eu tô te escutando. Tem como você colocar aquele carro na caixinha pra mim? Por gentileza. Esse azul aí, ó. Sei mesmo. Como que eu compro o galão aqui, paizão? Valeu, cria. É nóis. Levei outro. E aí, paizão, dá um talento nela pra nós, por gentileza. E o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Inscreve no canal, por gentileza, né? Não, pelo amor de Deus, né, cara? Se você não se inscreveu no canal, eu vou ter que meter a mão por essa tela aí e socar, não sei. Se inscreve no canal, deixa o seu like e manda pra aquele amigo seu que curte um RPzinho, né? Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.